Segura, rapaz. Menino, aí não. Aí não. Você vai cair. Segura. Segura. No coração dispara. Não. Você vai cair. Não. Não faz coisa errada. Ele quer viver dessa lisa. Fazer coisa errada. Olha o pezinho. Está fazendo musculação, filho? Olha o pezinho. Oi, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que é o meu Deus do céu, mãe? Calma, mãe. Calma. Ele tem muita coisa, o máximo. É, mãe. Ele é arteiro. Ele sobe, quer subir nos bagunhos. O problema é ser ele desequilibrar e cair, meu filho. Oi. Oi. Oi.